O riso é que está do lado de lá todo perdido dos cornos. Eu teria que fumar, se calhar, não? Não sei, eu fumo em casa. Eu já sou maior de idade. Também já acabei a puberdade e o caralho. Ah, isso também é o grupo. Pois, tem que ser, cara. Não vai ser, que é para o estranho. O pessoal queixa-se do cheiro, mas a verdade é que é o perfume mais caro que existe. Vai iniciar e ele pode assistir. Também faz aquela... À frente, Rui. Cuidado, cuidado que eles podem saber que é B. Atenção. Vamos para B, para B. Está um CT e um jungle aí aqui. Deixa ele matar de costas. Pressionem-se. Está de casa a ver. Carinha, carinha. Ai, o muto chavardou-se, puto. O muto falhou de tudo, mano. Wtf. Não acontece todos os dias. Toma a capa. É o da aquecimento. Concentrar nesta merda, ok, puto? Obrigado pelo re-subterismo mesmo. Outro sleep, mano. Um grande abraço, mano. E vem lá, sacanjas assim. Se ficarmos no Bruno Silva, falo convosco no fim, ok? Para estar minimamente concentrado. Porque senão, pá... Eu estou a falar convosco. Vocês sabem, porque se é para jogar, é para jogar. Mas eu estou a falar convosco porque estou a defender no B. Pois é, pois o problema é que os gajos ruxam B e depois eles também me fodem, né? É que os gajos falassem bem, pá. Estão a ruxar mesmo meio conecta. Ah, bom. Conecto. Mas isto, como vocês veem, tipo, isto não passa uma por nós, mano. A gente anda aqui de Deagle e P250 a correr. Estou contigo. Estou a branco. O pato está a jangue. Mas está. Passou o short, passou o short. Estão a passar. Mas vale aguardar para a última, se quiser. Um caralho é B. É sério que é B. Puto foda-se. Ah, caralho! Conseguimos defender. Estou-me a cagar. Eu não sei, porque o Riz tem que se ir embora daqui exatamente uma hora. A gente não demora uma hora a jogar um mapa. Portanto, as pessoas normalmente não param. Mas a seguir temos que ir chamar um pelo Riz. Está bem, está bem. Mas também é o Riz mata pouco, caralho. Gajos dos offsets e coisa. Isto é jogadores do Pirilau. Um sofrimento do caralho para ir para as finais em LAN. E o cara, um gajo está ali acastado e nem sabe o que acaba de dizer. Foda-se. Por amor de Deus, que jogadores do Pirilau. E essa rodinha de P2000 na LAN? Foda-se, oh Riz. Foda-se. Eu estava a ver aquela merda e pensei, peraí, que é isto? Caralho, de P2000, mano. P2000 está forte. A primeira bala a correr está sempre certinha, não é? É por causa disso. Agora foi o foco. Sim, mas normalmente o Mood já vem. Veja que ele adora essa merda. É forte como o caralho a fazer essa merda no inferno. Põe-se no meio. Põe-se a direita. Põe-se. Põe-se. Já subiu, acho. Põe-se. Ai, co-co-caralho, puto, o que ele me fez, puto. Dois, dois, dois. A correcada, mano. O que ele me fez deu medo assim, chaval, que puta, cagou-se tanto também. Tinha logo que mudar aí. Caraca, puta. Sem comentários o que o cabrão me fez, mano. Mandou-me logo o Ed. Mandou-me uma flicalhada, mano. Mandou-me logo o Ed. Temos que equipar. A bola? Não. Eu flash na smoke. Queres flash na smoke, Rize? Pode ser. F***-se. Que puta de azar do caralho, meu? Um de cada lado no meio. Olha o bobo. A sério que morra assim, caralho? Vou fazer aqui uma... O Rize estava cheio de vontade de puxar. F***-se. Eu já ia preparar a flash para ele. Fala. Estava primeiro aí puxando. F***-se. Para que é que eu disparei? Caralhos me f***-se. Viste bem que eu morri, Rize? A falar contigo e o caralho... Claro que foi, pela smoke. Pronto, f***-se. Ai, que caralhos me f***-se. F***-se. Odei morrer assim, mano. É mesmo frustrante, mano. F***-se. F***-se. Direitos para a smoke. F***-se. Eles já smokearam as duas, portanto... F***-se. 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 Tidego que ser. F***-se. 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 Desviei-me e fiquei branco na mesma. Metei a flash muito para a direita. Então, uma arma. O cabelo deprima e foge. Depois ficam carecas. As minhas entradas. P***, estas entradas... O que é que vocês querem que eu vos diga? tenho 35 anos hoje fui cortar o cabelo eu hoje fui cortar o cabelo tenho umas entradas podem dizer são umas entradas porque é que eu digo eu virei-me para o gajo e disse vou ficar careca não, não vai com 35 anos essas entradas a verdade é que eu tenho estas entradas tipo desde os 16 a verdade é portanto isto não está não eram assim mas eram tipo menos um centímetro só portanto já tinha tipo a minha linha de cabelo já é mais ou menos assim o Neymar é um o SM Freeze eu adoro isso fuck mods o SM Freeze diz o Neymar é um filho da puta infantil qualquer cena está a chorar a socar a relva e o passado o minuto já está aos saltos e o caralho puta infantil do caralho pronto a tua opinião é que tu não gostas do Neymar certo? pronto estás numa stream que estás cheio de brasileiros certo? é o mesmo que is numa stream portuguesa falar mal do CR7 chegas aqui e nem sequer das uma opinião portanto a tua opinião é filho da puta e depois levas um time out e achas que os modos é que têm culpa se tu és mesmo atrasado mental é sempre freeze que esse freeze é mesmo brain freeze caralho tens de trocar de nick é que tu não tens noção de até onde é que vai o espaço isso é brain freeze tu achas que não vais levantar mal por causa disso porque chamas filha da puta ao Neymar pá não gostas tudo bem tudo bem mas temos que perceber que o Neymar tem uma nação inteira em cima dos ombros dele não é? porque cada tocozinho que leva é ridículo mas sem dúvida que é grande jogador adoro o que tu disseste foi das cenas mais incoerentes não faz sentido nenhum ok puto não sei ok mano se tu se fizeres um taco ao teu cérebro ok na minha opinião o que aparece deve ser uma sopa de letras percebes? mas em que as letras são todas H's e A's correto? porque basicamente é como o teu cérebro funciona é o que tu estás a dizer não faz sentido nenhum ele tem 26 anos mas não é um líder certo? e toda a gente percebe isso correto? é um jogador que não é um líder não são todos correto? se ele não quer levar o pau que solta a bola isso é das cenas mais ridículas que eu já vi porque sou para soltar a bola meus amigos vou para lá eu pá boa receção pé esquerdo pé direito recebo bem de peito também ok? pá sou um gajo que se oferece nas bolas paradas salto bem de cabeça e o caralho tenho quase 1,90m portanto é tranquilo para mim também e o caralho pá passo bem a bola para trás pá para a frente não tanto mas para os lados e para trás consigo passar bem quanto é que me pagam? fecha-se já aqui um negócio sapien outra pronto já sei como é que se manda donation já posso ir dormir até logo santa maria meus putos santa maria meu é sério que puta de troll temos um troll novo é preciso ter cuidado com este sapien este gajo é homo sapien pá mas foi por pouco podia sair de neandertal de certeza que este é muito maluquinho mandou 7 euros donation só para me trollar foda-se quando tens uma puta de mosquita passar à frente a sério há um mosquito há para aqui um mosquito foda-se mano a sério já começam caralho desbafo eu tenho aí merdas para ligar por causa dos mosquitos repara eu sou nível 10 no face vou jogar com níveis 10 há aqueles gajos com quem dá para jogar e há outros que não dá prazer nenhum para jogar e são níveis 10 agora imagina isto a nível a gol de 4 mano é a gol de 4 certo foda-se mas já viste o que é com quem é que tu estás a jogar a gol de 4 com a gol de 4 estás a jogar com gajo estão-se a papar para o teclado sem dentes e o caralho todos fodidos o mais certo é tipo um deles ter uns óculos parece o José Cid e o caralho nem viu um caralho estás a ver olhos de vidro certo gajo com 98 anos mano pá gajo com problemas que comem 7 caixas de comprimidos por dia foram atropelados há 2 a 3 dias é os gajos que tu jogas a gol de 4 agora tu queres fazer o quê ah mas é o meu rank então se é o teu rank mas não é o teu rank amanhã certo é o teu rank hoje o teu e o de outros há uns que vão ficar a gol de 4 e que até vão descer e que vão jogar Fortnite estás a ver e há outros que vão subir de rank e que curtem o jogo e que têm pica então o que é que tu queres ser de quais ok é toda a gente de silver foda-se puto silver são aves raras nem sabia que isto ainda existia está tudo visto está tudo falado ok vamos lá então foda-se mano o Neymar anda a jogar com quem não o Neymar não era não era Legendary Eagle Master não era o Neymar não era Legendary Eagle Master eu acho que o Neymar era Legendary Eagle Master portanto ele aqui vai estar a se marfar ou ele está a jogar com outros gajos ai peraí eles estão a jogar é com o Willian com o Coutinho com o Casimir e com o Jesus ah são com os outros gajos de BR mas ele está a se marfar caralho ele é Leme o Neymar que eu sou que eu soubesse era Legendary Eagle Master ele está a jogar com os outros brasileiros ok pá um gajo também tem que se divertir parece estranho no meio de um campeonato do mundo eles estarem a bater um joguinho ou qualquer merda mas um gajo tem que se divertir são muitas horas eles não podem estar a treinar todas as horas nem no ginásio a recuperar eles também têm que curtir um bocadinho normalmente o pessoal para curtir joga uma um Fifazinho ou uns Matrecos um não sei o que ok ok viste a disparar viste como é que tu disparaste fizeste um creme maroto sem reset ao recoil fizeste trum 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 não resetaste recoil nenhum boa bala não resetaste recoil nenhum tu começaste a fazer creme walk cá de trás em vez de ser com spray porque a esta distância não quiseste o spray então fizeste pipocas fizeste creme walk e fazeste trum 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 pois não pode ser foda-se caralho desmafodo ninguém me ajuda como deve ser então eu há as tantas não sei foda-se vou comprar uma puta de um carro de merda qualquer um panda cor de rosa mete um símbolo de yellow kit e que se afoda passa dois segundos vais-te mostrar outra vez tens que lhe dar tempo e mostras-te mal é junto à parede da esquerda mano como é que tu viste uma coisa e podes achar que o que tu viste é isto foda-se sabe o que é que isto parece isto parece um gajo que viu o vídeo do youtube mas está a mexer está a jogar com a testa no teclado tipo não podes usar ah velho é uma é um coisa do meu canal do youtube é um um desafio do meu canal do youtube estás a ver que só fazem estupidez qual é que é o desafio é jogar-se a testa no teclado pronto basicamente é pá aí pronto é compreensível como é que vai todo foder não é ora bem então vamos lá aqui no meio esta smoke está igual certo pronto esta smoke está diferente esta smoke está diferente era mais ou menos aqui a madeira estão a ver porque isto estava aqui uma madeira e ali um gap filha da puta olha punhetas para esta merda com muita força oi ah filha da puta ah filha da puta peraí tecnológico já estou a apanhar a tua estamos a tentar estamos a tentar há sempre moças aqui na stream giras e simpáticas é moças com um brinde parece tipo tailandesas com um pirilau para tu ires lá ai que moça tão bonita é toma lá um badal na testa para ver se tu gostas aqui no x oi 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 Obrigado.